Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Nova Maria. Estou aqui hoje, porque fui convidada por Valgânico para anunciar Jesus. Eu escolhi, gente, estar lendo assim um salmo que eu gosto muito, que é o 23. Então vamos lá. Salmo 23. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém. Há horta terrestre e todos os que nela habitam, pois ele mesmo assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios e consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem prejulga para enganar seu próximo? Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos, ou os vossos de teis. Levantais os prodígios antigos para que entre o reino da glória. Quem é este reino da glória? Quem é este reino da glória? É o Senhor forte, poderoso. O Senhor poderoso da batalha. Levantai, ó portas, os vossos de teis. Levantais os, ó portígios antigos para que entre o reino da glória. Quem é este reino da glória? É o Senhor dos exércitos. E ele, o reino, é ele o reino da glória. Então, gente, Jesus é o mestre criador, é assim, que nos devemos assim, estar mais contritos em Deus, procurando sempre, não só agora, nesse momento difícil que estamos passando, estar procurando Deus, lendo assim, a palavra, sempre procurar, enfim gente, Jesus é o criador de todas as coisas. E assim, quem nos levanta, quem nos dá força, ao acordar, temos que nos agradecer, pedir sim, força a Ele, para que nos continuamos assim, a sentar em pé, ao deitar também, temos que estar orando, agradecendo. E é por aí, gente. A vovó Maria não sabe assim, estar falando muita coisa, mas é um pouquinho que eu sei, é que temos que sentar com nossos corações abertos, para que o mestre Jesus não esteja sempre ao nosso lado. E é por aí. Desde já, já estou agradecendo aqui, Val Organicos, por ter me feito esse convite. Gostei muito, viu Val? Muito obrigada a você, e que Jesus continue lhe abençoando. E como ela disse, a gente tem que estar convidando três pessoas. Eu escolhi o canal Dona Matuta, que é minha amiga Bete Garré, para estar falando aí um pouco, está anunciando Jesus, e ela fala muito bem de Jesus. Eu acredito que vai ser assim, maravilhoso para ela e para todos nós. Também escolhi Terapia Verde, com João Batista, minha amiga, para estar anunciando assim, sobre Jesus. Outra pessoa que eu escolhi, é Ednória Oliveira, para também estar anunciando Jesus. Essas três pessoas aí, gente, se vocês fizeram aí, eu vou gostar demais. Meu, muito obrigada a todos vocês, que Jesus continue nos abençoando, e nos livramos, nos livramos de todas essas pandemias, essa pandemia e outras doenças. E fiquem todos com Jesus. Beijão no coração de todos. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.